Galerinha do canal, estou aqui para gravar Dana Jones Deixa o like, se inscreve no canal E a Lego também, tchau! Hoje a gente vem aqui para gravar Deniz e Jones Dana Jones Dana Jones Tchau, tchau, tchau! Oh Onde eu estou? Miguel, qual eu estou? É um garoto Que garoto? Esse aí Esse cavo aí Vai, esse cavo ali Vai, esse cavo ali Ele não para Ele não para Ele não vale Ele não vai, esse cavo ali Ele não vai, esse cavo ali Ele não vai derrubar Onde que eu estou? Onde que eu estou? Ai, ai. Cava aqui. Uh, eu não vou lá. Ai. Não, não. Tem que ver. Tem que ver. Ah, vai vai vai. O amarelo O aranha Olha a aranha! Olha a aranha, pai. Gigante! Vou esperar alguém que eu quiser, pai. Olha lá. Olha o tamanho da aranha. A aranha é pequenininha. 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 Eu vou lá em cima. A aranha é pequenininha. A aranha é pequenininha. Essa aqui vai para frente. Eu só peço aí. Bota a aranha é pequenininha. Vai! Não é para cair na aranha. Não é para cair. Vai para o outro. O que é mais para o outro? tem que apertar a sua boca ai oi oi e oi 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 e oi 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 e oi 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 Rafa! Paulo! Rafa! Passe! 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 Oie! Aranha! A pala! Uau! Agora o avião caiu a peça aqui Toma também cai lá embaixo Eu acho maravilhoso Vai dar ruim Eu acho maravilhoso Uh-huh 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 Oh-oh Coi lá, coi lá, coi lá Coi lá, coi lá Ah, caiu Ué Vai abrir um pouquinho E vai aqui embaixo, Laura Espera Eu caí também Não corre Não corre Não corre Não corre Vai fugir, vai fugir, vai fugir Olha Laura Uou Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.